BATMAN ARKHAM CITY Boas elas e as siniquinhas e bem vindos ao meu canal estamos aqui para mais um grande episódio de Batman Arkham City está calada sua bicha estou a falar, sou educada, está-se bem estamos aqui para mais um grande episódio de Batman Arkham City vamos lá ver então onde é que está a boiler room para irmos buscar o que nós andamos a procura se ainda não sabes eu sou o partner com a Humble Bundle por isso se quiserem comprar jogos está tudo na descrição vai aparecer aí um cardzinho também por isso se quiserem ajudar o canal e ajudar a queridade façam o favor de passar por lá eu vou postar um vídeo em principio esta semana a explicar tudo de quem consiste o Humble Bundle mas é uma retailer oficial por isso se tanto esqueces de passar por lá e dar uma vista de olhos ok? vamos nós eu deveria ter usado isso ok o que está acontecendo aqui? era suposto eu ir por aqui acho que não é suposto eu ir por aqui espera como é que eu ir para ali? tem que ir por ali né vamos então a bola rrrr e é por aqui? oh my god oh my god oh my god oh my god Abaixa-me Acho que isto funcionou a alergia Anda destrói-o Acho que impedimos que eles Partissem o alarme Partissem o alarme Estamos aqui na Boiler Room Boiler Room O que é que temos que fazer com isto? Não temos que usar a eletricidade A terraza Ok preciso ver mas é Calma Eu preciso ver Ok vamos dar balanço para frente Vamos dar balanço para trás Vamos dar balanço para frente Vamos dar balanço para frente Tem que ir por aqui certo Não tem que ir lá por cima Estás a usar Não Não quero nada disto Eu quero continuar com a história Não tenho a vossa vida Pensar o que é Eu estou aqui para... É para ir para ali né Com certeza Eu acho eu né Sim Provavelmente Olha WTF Vamos dar alguma coisa ou não? Ok Ok O que é que queres? Receive the Q from joker Locate joker Onde eu estou? Computador Nós estamos aqui É isto? Yep Oh Afinal não está curado o bicho Não, não, não Não, não, não Aí está a pombata Uau Uau Se não está curando Uau Eu gosto Tem sempre algo a aprender Vamos começar com Estar com a tua ass KICKED 101 Uau Eu gosto Vamos lá Vamos lá Só você e... Não é uma ideia O final Vai nessa Oh shit, come on What the... Oh, na, na, na Let's go Let's go Hey, yo Let's go Hey, I'm not going to know Hey, no Jesus Oh shit Oh shit Oh shit You bastard Go, 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 go Let's go Hey, yo Let's go Hey, yo Let's go Hey, yo Calm down, Rita And the batman Um batman, um joker Tanto gás meu Oh que caraca Eu quero dar AHH! Filha da pôr Ah não, anda cá, anda cá Fua do meu Ah não Ah pera 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 Era que eu vi Ah não, anda cá o meu Pronto, onde esta? A foto ai 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 Meu deus Ai que porra Ah, anda anda, anda, anda A espantar Ah, anda anda, 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 anda Que bom, anda Anda, filha Anda, filha E aí Ah, andei You are not going to reach Joker Shut up Ai, capo Ah, svei-me, come to that county Bah, my bitch Come here Come here Come here Come here Come here Come here I want you to hit I can't hit the fire Ah Ultra stun, ok Oh my fucking god I'm going to kill him Oh Boom Jesus, ai meu deus, tava quase Nossa senhora What are you waiting O Batman não mata ninguém Shit You are going to kill him You are going to kill him And he is so beautiful Raish al Ghul Head of the demon Master of the league of assassins Well bully for you Bully for you Free Batman And we will give you the secret of immortality Oh shit, nah She'll be unstoppable What? You mean she's telling the truth What? Do we have a deal? Of course No Oh Shut up Shit Wow Thank you I didn't kill her Oh Muito bem I should kill you I should kill you Fine Nice I'm kind of disappointed Out Now Nice I was already with the catwomen But guys I hope you enjoyed Thank you With all the support We'll see you in the next episode Bye See you in the next episode Adios